Oi gente, boa noite, me chamo Simone, sou de Recife, moro no Rio Grande do Norte. Eu vim aqui mostrar a vocês essa cartilha aqui, essa caderneta que se chama de saúde da adolescente. Eu tenho dois filhos, um de 10, uma de 10, é uma menina, e outro de 6 meses. Aí eu fui aplicar a vacina dele dos 6 meses, fui num posto de saúde, tudo bem, aí cheguei lá, aplicou tudinho, aí eu levei a caderneta da minha filha, que quando ela nasceu ela ganhou. Aí a moça lá disse, não, a técnica, não precisa não, só vai tomar com 11 anos, ela já tomou a de 9, do HPV, aí ela me deu essa caderneta aqui, achei interessante. Aí ela pegou e disse assim, até anotou aqui a que ela tinha tomado, a de HPV, ela anotou aqui, ó, que ela tomou, e disse que de 11 anos, com 11 anos vai tomar, e depois com 2022 ela vai tomar a outra. aí eu sei que, aí eu peguei e disse, aí ela disse assim, você leve, essa caderneta vai ser dela agora, não vai ter outra, a outra não vai valer mais, né, vai valer, eu tenho que guardar, mas dela vai ser essa. Dê pra ela ler, leia com ela, não deixa ela levar pra escola nem mostrar as amigas. Aí eu achei estranho, né, eu disse, não, mas primeiro eu leio, depois eu vejo se eu quero ou não que ela leia. Aí tudo bem, né, aí eu peguei, marquei aqui, pra vocês verem, aí, tá falando aqui sobre várias coisas assim, adolescente e tal, normal, é, negócio de cária, de, já começa a adolescência, tudo direitinho, né. Aí começa aqui, falando sobre sexualidade, né, a palhaçada começa daqui, né, sobre sexualidade. Lembrando, minha filha tem 10 anos, essa caderneta pode ser dada a uma criança de 9, e a mãe pegar essa caderneta e dar, e não ver o que é que tem dentro. Aí eu tô mostrando a vocês o que é que tem. Conhecer, ficar e namorar. Criança de 9 anos, minha gente, tem que brincar, não tem que estar atrás disso, não, de ficar, namorar, conhecer, isso não. Eu, aqui em casa, não é assim, não é assim, não. Pode estar moderno no mundo do jeito que for, mas criança de 9, 10 anos, pra mim, tem que brincar, aqui. E se acontecer uma gravidez? Sinceramente, minha gente, aqui eu acho que já passou dos limites, né, eu acho que é induzindo a criança a fazer o que não tem que fazer nessa idade, né. Aqui, ó. As proteções, né, camisinha masculina, feminina, pílula, tal. Aí, aqui, ó, mostrando como coloca uma camisinha masculina. Qual o interesse de uma criança de 9, 10, 11 anos tem de saber disso? Isso não vai servir pra ela agora, né. Aí, aqui, a feminina, tudinho. Aí, aqui, acaba. Ela é dada pelo SUS, Secretaria de Saúde, Atenção à Saúde, né, e Ministério da Saúde, Brasil. Minha gente, criança dessa idade, eu repito, tem que brincar. Não tem que estar atrás dessas palhaçadas aqui. Isso aqui não vai ser dela. Ela vai continuar com a carteira, com a caderneta que ela ganhou quando nascer. Eu, como mãe, não admito isso. Não admito isso. Entra na minha casa. Pra minha filha, tá lendo. Tá sendo de manual pra ela aprender o que ela não... Tem que aprender agora. Vai chegar a idade. A gente conversa. Eu, como mãe, eu gosto muito de conversar com minha filha. Sobretudo, a gente conversa. Mas, essa parte aqui, tá muito aprofundada. Não aceite. Porque, se eu soubesse, se eu tivesse essa informação antes, sobre essa cadernetinha aqui, eu não tinha pego. Eu tinha dito, não, minha filha, eu não vou aceitar. Pronto. É só isso que eu tenho a falar pra vocês. Vim apresentar essa caderneta. E... Até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti